É primo com primo, lá é o jogo, Margarete de um lado, Marcelo Castro do outro, como é o nome lá? Prefeita Carmelita de um lado, senador Marcelo, é lá. Os Ferreira também estão... Os Ferreira estão com quem lá? Estão com Marcelo. Com Marcelo. E o Rogério Castro. E o Rogério Castro. Vamos ver os números então? Najla. Essa pesquisa feita... Feita de 4 a 6 de abril. Olha, de 4 a 6 de abril, data max registrada no TRE, 01777-2024. Vamos lá os números. Ari? Vamos lá. Opa. Está aí, ó. Pesquisa estimulada para a Prefeitura de São Raimundo Nonato, Rogério Castro do MDB, tem 51,61% das intenções de voto. Isaías Neto, do Partido dos Trabalhadores, aparece com 25,81%. Não sabe, não opinaram, 16,63%. E nulos e brancos, 5,96%. Amadeu é um cenário muito favorável para o Rogério Castro, que é o atual vice-prefeito. Ele e a Carmelita Castro que romperam politicamente ainda no final do ano passado. E ele conta com esse apoio do senador Marcelo Castro e também de uma série de deputados, de parlamentares da base governista. Então, é mais um município em que há essa divisão de pré-candidatos que pertencem a partidos ligados ao governador Rafael Fonteles. Então, nesse momento, o cenário eleitoral em São Raimundo Nonato é bem favorável ao atual vice e levando a esse desafio para o candidato apoiado pela prefeita Carmelita. Tem que reagir se quiser vencer a eleição, né, Ari? Até porque o outro grupo político, a terceira via lá, que seria o Ferreira, não tem. O Rogério, olha, a situação... O Rogério Castro, a situação lá complicou bastante com ele. A situação lá, ela é tranquila, a situação lá, ela é tranquila para o governador. Se o Rogério Castro ganhar, o prefeito é dele. Se o Isaías Neto ganhar, o prefeito é dele. Agora me diga uma coisa, ele vai lá não, né? A expectativa do deputado Elisaíza é que ele vá sim. Eu acho que ele não vai não. Ele não vai não. Enfezar o Marcelo? Atenção para... Não, e até porque os outros lá também votaram nele. E parte também do grupo da prefeita votou no candidato do Silvio Mendes. Então deixa para lá, não vamos zangar o Marcelo, né? Vamos com Beneditinos News, Ari. Do Marca da Seriedade. A Beneditinos News não é você, não? Não, não. A minha é Nerinho, Picos News. Você tem certeza que o senhor não é Beneditinos? Não, eu tenho informação sobre a formação da oposição, da chapa da oposição. Mas é que também tem uma manchete. Olha só, a manchete é... Então vamos começar com o Marca e eu passo para você. Beneditinos News. É treta. Prefeito se revolta com o cancelamento de evento após ordem judicial. E ataca o vice. Covarde. Foi na rádio dizer que não houve denúncia. O vice é o doutor Tales, que é pré-candidato a prefeito pelo PSD. É mais um duelo PSD versus PT. E o prefeito é o Julivan Mendes. Esse evento aconteceria ontem, no domingo. No entanto, uma decisão da Justiça proibiu a realização do evento, que aconteceria na barragem de Beneditinos, que é considerada de alto risco. Então não há essa recomendação para eventos na barragem. E o prefeito ficou revoltado com essa decisão. E atribuiu esse processo, essa ação, ao vice rompido, e que é pré-candidato agora pela oposição. Vamos lá. Tem o vídeo, Amado. Então, companheiro Marcos, me solidarizar, né, pelo fato de, né, o vice-prefeito, né, que é um covarde ter ido à rádio dizer que não havia denúncia, sendo que ele foi o grande arquitetor deste, todo este processo, de comunicação ao Ministério Público. Então, assim, lhe desrespeitou, mas fica a solidariedade do nosso governo e nosso agradecimento, né, pelo empenho, né, constante em organizar um belíssimo evento. Mas, em virtude. Covarde, né. O senhor pode concorrer à reeleição, Amadeu, e o candidato dele é o Fábio Roberto, que concorrerá pelo PT. Olha só, a oposição... Por que ele muda de lugar, hein, Ari? Deveria... Foi isso que a justiça disse. Lá, em seguro, para os moradores. O senhor não está proibido, né? O senhor não está proibido. Não, está proibido lá no local. O senhor está perguntando para vocês. Está proibido lá no local. E o prefeito disse, não, vamos fazer lá mesmo. Só que ele recuou. Não fez o evento. Ele recuou porque a justiça disse, faz, mas paga multa. Se fizer, porque já houve acidente desse lamento de terra. A oposição foi anunciada no final de semana. A gente tem uma foto do registro. Doutor Tales, que é irmão da nossa querida colega jornalista, Josnaíra Marques. Aí o doutor Tales, jovem doutor Tales. Do lado dele, a vice, que é a vereadora mais votada de Beneditinos, dona Luzia Marques, mãe da secretária estadual de esportes, Josiane Marques Campello. Aí temos os deputados Evaldo Gomes, que é genro de Luzia Marques. Ele é casado com a secretária Josiane. Então a gente tem Georgiane Mardemenezes indicando o doutor Tales, pré-candidato a prefeito. E Evaldo Gomes indicando a vice, a vereadora Luzia Marques. É uma chapa forte? É uma chapa forte, porque Tales vem liderando as pesquisas e a dona Luzia Marques é uma liderança inequívoca na cidade. Ah, para dizer então que o doutor Tales é filho do professor Ribamar? Filho do professor Ribamar, irmão da Josnaíra. Um beijo para a Josnaíra. Um grande abraço para o professor Ribamar, um educador espetacular. Sem dúvida. Lá é o coordenador lá da faculdade sede. Exato. O professor Ribamar. É isso mesmo. É isso? É isso. Filho dele, chapa forte. A gente se fala na Josna, na Josnaíra, mas ligava uma coisa a outra. Eles estão fazendo dobradinha. Dobradinha. É, Georgiana e Evaldo também, Cajueiro da Praia, PSDB e Solidariedade também. Cajueiro da Praia. Isso, paraíso. A Clínica Santa Fé agora está diferente, porque houve uma atualização total. Na infraestrutura, hoje é impecável, impecável. A equipe médica também ganhou novos e excelentes profissionais no atendimento, no pessoal, enfim, para médicos e com a missão de sempre, atendimento humanizado. Uma nova marca, novos caminhos, telefone para contato é o 2106-8400. Tem também o WhatsApp, 9403-8389. Olha só. A secretária Josiane Marques Campello está nos escutando. Obrigado pela audiência. Ela disse assim, Ari, uma vez você pronunciou Luzia, Luísa Marques, vereadora mais votada de Beneditinos e mãe da secretária. Me desculpe, tanto a vereadora quanto a Josiane. Luísa Marques está aí. Luísa Marques. O manchete do João. Manchete do João. O João tem uma manchete e a manchete é do João. Vamos lá. É sobre... Amadeu, vai ser... As obras estão praticamente... Não, 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 aceleradas. Estão concluídas. Opa! O que está bom. Opa! Ari, da hora que entrou a manchete 1,20, 2,20 para agora, 2,50, terminará a obra. Estava acelerada mesmo. O João tem razão. O Ari, a obra estava acelerada. Parabéns, Joãozinho. Não, mas porque é o seguinte... Essa foto, em meia hora, eles...